Queria convidar vocês para o Mesa ao Vivo Teresópolis, faz parte do maior circuito de gastronomia do Brasil. É a oportunidade da gente ter esse encontro com chefes de cozinha, tanto de Teresópolis, como do Rio, como de fora do Estado. Conhecer os produtos locais, a Vale das Palmeiras vai estar presente. Dia 29 e 30, no Espaço Cultural Higieno, você está convidado para o Mesa ao Vivo Teresópolis. Não perca uma grande oportunidade de conhecer e, ao mesmo tempo, de valorizar esse novo momento de Teresópolis, essa nova fase de valorização da sua produção local. 29 e 30, Espaço Cultural Higieno, Mesa ao Vivo Teresópolis.